É a final, deixa eu narrar a final É a final, é a final Opa, temos a final aqui de São Paulo, senhoras e senhores Vai ter vindo o campeão aqui no show de luta Fabiano vs. Clayton Deixa eu narrar, deixa eu narrar É Fabiano vs. Clayton, é Fabiano vs. Clayton É a final, não ringue, não ringue Fabiano vs. Clayton 30 segundos e o Fabiano vai ganhando, vai garantindo a vitória Dá mais um, jogando de Mitsurugi, jogando de Mitsurugi É a nova drive, o impacto é super, fights, fights, cara, tio Fabiano joga bem, joga bem Ele baixou o jogo e vai ganhar Ele joga bem Fabiano vs. Clayton É campeão Esqueminha suja, esqueminha suja Ó, fala pra gente aí, ó Fala, eu baixei o jogo, fala É nóis, cara Aí ele faz moda, mas ele joga isso todo dia Todo dia Não, mas vale ressaltar que o André O André que tá triste aqui, ó Eu acreditava que ele ia ganhar o Cervantes Chamou pro Xizu, chamou pro Xizu Valendo, valendo o tapa na trávida do olho Só pra ressaltar, o Isaac joga isso todo dia, mano Começou jogando de Nightmare O Isaac é doido, quem que joga de Nightmare Vai pro meu ring, mano Vai cair, vai cair na arena Isso, tá no canto, tá no canto Vai cair, defendeu Esqueminha suja Ooooooooh Ring out O Isaac leva a melhor Chamando o Xizu O encontro não para O encontro Tio de China Vai pra cima dele Tá no canto Vai pra cima dele O gol de final O Isaac chamou pro Xizu Tá tomando couro Tá sendo pancada Tá sendo pancada Os cara não pisca Os cara não pisca Tá jogando pancada É só o Carmo É mais um encontro num coração Orador Só lembrando que ele joga isso todo dia. Joga todo dia. Peraí, peraí, peraí. Vai passar mais vergonha? Vai passar mais vergonha. O cara acha que vai recuperar a alma. Vai passar mais vergonha de novo, mano. Isso é louco. Ô Fabiano, mais um perfect nele, por favor. Enquanto isso, nossa amiga aqui que tomou perfect, ó. Vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair Vai cair Vai cair O tempo O tempo O tempo O tempo O meu funk é muito louco O meu passinho é da hora Eu me chamo Passou vergonha de novo Passou vergonha Passou vergonha de novo O Isaac, mano Isaac, sai daí, mano O Isaac é o bônus da Street O Isaac é o bônus da Street, mano Vamos combinar o seguinte Perdeu três, passa o perfect Passa o crachá Perdeu três, vai receber o crachá, mano Vergonha alheia, mano Olha a cara do Thiago Eu vou passar o crachá Esse cara é amigo seu, velho Eu nem conheço Quem conhece isso aí, mano Aumenta ali o handicap Lembrando que ele joga isso todo dia Joga isso todo dia, mano Vamos sete carapicuíba Você tá passando vergonha, mano O Fabiano vai arregaçando Ó, eu quero ver um X1 De André e Fabiano ali, ó Demorou É, opa O choro é livre aqui, mano Rebancha aqui, rebancha Esqueminha suja Esqueminha suja Vamos lá O Isaac vai perder mais uma O Isaac não sabe parar Ele joga na defesa De Nightmare Nightmare sujo Nightmare de esqueminha sujo Jogou no chão Tá em choque o Isaac 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 Eita, cuzão Olha só É a espada batendo Rasteirinha do Isaac Rasteirinha Esqueminha sujo O Isaac vai perder de novo Vai perder de novo Isaac Eita, cuzão, mano Eita, porra, mano Isso Não caiu Não caiu Não caiu Joga, joga Vai, vai Isso aqui Fight É um esqueminha sujo É um esqueminha sujo Já tá perdoado Oh, chamou Ele chamou Ele chamou Ó, ó Olha a esqueminha sujo Aquele agarrou A espada Agarrou Esqueminha sujo Esqueminha sujo Esqueminha sujo, mano Eu filmei isso, mano Olha o tempo O tempo dá pra acabar Mas não Vai pra trás Ele tá querendo jogar Agora Olha, tá, cuzão Sete segundos Tá batendo Tá batendo Tá batendo Abre Gabino Gabino Willis Você é uma vergonha Você ainda Por último Você quis apelar No esqueminha pra jogar Você perdeu três vezes E ainda quis apelar No esqueminha sujo, mano Que feio No esqueminha sujo Eu acho que não vai